Ela não ficou linda? Ela tá uma gatinha! Você tinha que sentir orgulho da nossa filha! Eu não quero papo com você! Não quero papo com você! Sai da minha casa porque você agiu como um canalha! Aliás, canalha é o que você sempre foi! Espera aí, mãe! Não fala assim com meu pai não, que ele gosta muito de mim! Aliás, ele gosta muito mais de mim do que você! Cala a boca!